A Rádio Vaticano informou há pouco. Morre o Papa Paulo VI. Sua Santidade o Papa Paulo VI. Estava em sua residência de verão de Castel Gandolfo. Se recuperando de uma crise de artrite. Quando sofreu um ataque cardíaco. E faleceu em seguida a um edema pulmonar. Consequência anormal de líquido nos pulmões. Por volta das 9h40 da noite. 16h40 Horário Brasileiro. O porta-voz oficial do Vaticano Pierre Franco Pastore. Anunciou agora a morte do Papa aos 80 anos. Com as seguintes palavras. Com profunda angústia e dor. Devemos que anunciar que o Papa Paulo VI. Morreu esta noite às 21h40. Em sua residência.